Novo desafio, você consegue deixar o like antes do Ben 10 mostrar todos os aliens ultimate do Omnitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera. Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma atualização que lançou. Essa aqui é a versão 1.2.0 do Ben 10 Universal Assemble. Como você pode ver, agora tem o Cuspidor que tá aqui, ó. Mano, e o Iguana Ártica. Olha que da hora. Eu não sei porque com esse cara aqui tá verde, mano. Ah, ele desvirou. Eu acabei de falar pra ele virar. Mas olha esse aqui, galera. O tamanho da boca. Cara, ele corregou aquele packzinho que tem como mudar a cor do Omnitrix, né? Que você pode ver que tá vermelho aqui, como se fosse descarregado. Ou fosse dar o vidro, né? Mas caramba, ficou da hora esse aqui, mano. Olha o tamanho que ficou. Eu gostei. Deixa eu falar pra ele aqui. Vira. Aí, de novo. Iguana Ártica. Rap10. Rap10. Nossa, eu não consigo falar Rap10, sacanagem. Ele, eu acho que é o único que tem aqui. Eu acho que deve ser o mesmo sistema pra pegar, galera. Você tem que esperar um pouquinho, tá ligado? Você vai virando os aliens e vai transformando. Eu não tenho ele ainda. Deixa eu ver se eu tenho. Não, mas eu acho que não tem, não. Não, ele vai pegar já, ó. Olha isso. Cara, ficou igualzinho. Esse aqui tá parecendo mais um tubarão. Isso sim. Olha ele parado, gente. Que fica. Cara, que da hora, mano. Tô dando detalhe assim porque eu coloco na thumbnail e depois, galera. Os novos aliens, tá vendo? Mas olha que louco. Esse aqui, eu juro pra vocês, na minha opinião, está parecendo mais um tubarão. Né? Não sei se é porque colocaram mais um bicão aqui. Mas ficou da hora. Você viu que tem um poderzinho igual do Gosman, né? Que você joga no chão e você consegue travar o cara. Ah, descarregou. Deixa eu ver. O que é Game Pass? Ah, sim. O cara tinha perguntado como é que muda a cor da minha trícea. É o que eu falei pra vocês agora. Tem que ser pagando Game Pass, tem como. Tá vendo? Olha lá, tá vendo? O sistema do meio do Gosman. Travou o cara. O cara me travou também, mano. Sai! Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, mano. Acho que eu não tenho ainda. A minha barrinha verde, galera, tá inteira encarregada. Mas como que isso aqui foi uma atualização, eu não sei se eu consigo... Se já apareceu pra mim, ó. Deixa eu ver. Eco, Eco. Blitzwolf, hein? Não. Vidvine. Stinkfly. Não, seria a S, mano. É Spitter. Spitter e Artiguana. Então, seria a A e S. O meu não tenho. Eu só acho que só os dois caras que pegam aqui por enquanto. Só fica um tempão no servidor que você consegue liberar. Vou tentar liberar o meu depois, mano. Isso aqui era mais pra mostrar pra vocês o que é a transição desse daqui. E também agora eu vou falar pra vocês algumas modificações que teve em alguns aliens. O primeiro aqui eu vou falar, é a change log. Essa é a versão 1.2.0. Artiguana e Spitter adicionados. Esporos do sono de fogo fato. Esse que eu quero ver. É, não entendi muito bem porque... Ah, se eu tinha... É, eu não apertei. Pensei que eu tinha virado bem big. Vou virar um fogo fato aqui. Passar por parte, por parte. Ó, a nave chegou ali já. Né? Deixa eu ver. Stinkfly. Cadê tu, Stinkfly? Não, peraí. É, fogo fato e Stinkfly, pô. Brincadeira. Aqui, ó. Stinkfly. Vamo virar ele. Ó, tá vendo? Agora esse aqui tem três ataques. Tem um ataque que é o Q. Né? Que é esse bagulho de fogo aqui. Ele tem um ataque E. Que é o socão no chão. Um soco explosivo. E agora tem um ataque R, galera. Que é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Seja alguns poros dos caras que os caras sentam no chão, ó. Tá vendo? Da hora. Ó. O meu acabou agora. Tá com um pouco defeito. Vamo ver. Ó lá, tá vendo? O cara meio que fica paralisado e deita no chão. Quando você solta isso aqui nele, tá vendo? Esse é o novo especial do fogo fato. Cara, ó. Tem dois. Eu não vou mostrar uma gigantesca aqui. Aí, o que foi adicionado mesmo? Ah, Big Chew, respiração, nerf. Não entendi. Vamos alguma atualização no Big Chew? Deixa eu ver. Foi nerfado alguma coisa no Big Chew? Big Chew, cadê tu? Já dá pra enxergar pra caramba. O cara passa na minha frente ainda pra terminar de acabar tudo com a visão. Ah, novo alien liberado, galera. Eita, do nada. É, mas eu não virei o alien. Não, agora eu virei. Ah, eu consegui. Calma aí. Cadê ele? Eu liberei o artiguana. Ah, agora sim. Tava com o efeito de verde em volta. Segura o meu tubarão. Cara, do nada. Você viu como é fácil conseguir liberar o alien aqui? Liberei o novo. Deixa eu ficar na parte verde aqui. Aqui. Olha o bocão dele. Olha isso. Deixa eu ver o ataque. Esse ataque de gelo aqui, mas acho que não congela o cara. Deixa eu ver. Deixa eu tirar esse cara aqui. Não. Tem que ter esse efeito verde em volta do cara quando ele consegue liberar, tá vendo? Isso aqui. Pra travar o cara. E tem um R também. Não. É só um negocinho só. Cara, mas tá igualzinho um tubarão, mano. Os outros que os caras colocavam o artiguana, era mais... Igual na arte, que é o artiguana. Era mais redondinha a cabeça, né? Eu não tô falando pra vocês que não tá da hora, galera. Tá da hora pra caramba, mano. Olha os dentinhos. Tá louco. O cara liberou o bolo de canhão, que doideiro. Olha isso. Dá pra pegar uma velô monstra. Nossa, dá uma travada no meio, não sei porquê. Ah, deve ser por causa do Zerno Moussalo que tá aqui em volta. Deixa eu virar aqui, galera. Ah, eu tava querendo pegar o... Nossa, olha o cara jogou um eco, eco, ali, de leves, ali. Tava querendo pegar um... Um big two pra mostrar pra vocês, né? Não, eu liberei Allen. Vamos ver. Ah, o meu amiguitor ex bugou. Então, aqui dá uma bugada, assim, mas você tenta pegar ele... Meio que trava, tá ligado? Vou tirar o chat aqui. Isso pra carregar aqui o meu. O seu segmento é um pouco mais... Mais clarinho. Aí. Vamos lá. Aqui, ó. Big two. Bolado. O que que foi? Ah, esse segmento foi nerfado, sei lá o que é aquático dele. Poder de gelo. E o poder de... Isso aqui é um bapho congelante também. Ele não tem um R por enquanto. Então, só foi nerfado mesmo. Deixa eu ver o que mais. Macacaranha e se posso selvagem, ter movimento baseado no transporte e puxar balanço adicional. Não, não entendi. Vamos pegar aqui. Primeiro aqui, macacaranha. Spider-mon, ok. Aqui. Eu vi que aumentaram pra caramba o pulo dele, mano. Olha isso. Olha o turco aqui, tá pulando. Caramba, pulo demais, mano. Eita, bixiga. Eu vi um o que? Um camaleão agora? Eita, bixiga. O que é isso? Cara, que medonho. Olha o meu olho. Calma aí. Deixa eu ver. Ele só tem o que de ataque? Mas, meu Deus do céu. Calma aí. Eu fiquei com medo. Não entendi muito bem, não. Por que que eu peguei o... Eu tinha pegado o efeito do telhado, mano. A textura do telhado. Spider-mon, ok. Aqui. Ok, o R não tem. Olha, eu joguei um negócio no chão. E depois eu joguei pra... É? Oxe, meu olho tá pegando a textura do chão. O outro é a cipó selvagem. Olha, eu virei o Kevin. Que bixiga é essa? Aí, galera. Acabei de descobrir um bug no jogo. Deixa eu desconectar aqui, porque... Eu tô sem o mini-tricks. Então, eu peguei o efeito do Kevin do nada. E aí, que eu nem encostei direito no chão ainda. Eu peguei o efeito do Kevin. Deixa eu ver. Esperar carregar um pouquinho. Aí, recalibrou. Padrão. Próxima a cipó selvagem. Não, é cipó selvagem. É cipó selvagem mesmo. Cadê ele? Wild Vine. Wild Vine. Cara, o Divine eu acho muito da hora, mano. Vamos ver. Ele tem o Qzinho, que é igual ao do Spider Monkey. Ele tem o E agora, que joga uma semente. É semente explosível, galera. Olha que da hora. Cara, só faltou o ataque R agora dele. Mas esse da semente ficou legal. Vou jogar aqui, deixa eu ver. Aí demora um pouquinho pra jogar. Esse aqui é automático. Mas o E tem reload nele, ó. Demora mais pra jogar mesmo. Joga meu fi. É, não quer jogar não. Deixa eu ver aqui mais que foi modificado. Wild Vine, Jump. Deixa eu ver. Ah é, o pulo dele tá um pouco mais alto que o normal mesmo, galera. Olha isso. Tá vendo? Deixa eu desvirar aqui. Tô louco pra que apareça New Alien aqui. Deixa eu virar o... O outro de novo. Calma aí. O que eu tinha pegado é A, né? Não, não é A, não. O que eu tinha pegado? É A, pô. Artiguana. Cara, gostei, mano. Olha o estilinho. O símbolo no peito aqui. Pra vocês verem certinho, tá vendo? Cara, esse ataque aqui é pra travar os outros. Aqui tem um lobinho. Que acabou de virar... Nada. Não entendi que bicho que é isso. Deixa eu acertar o cara pra ver. Cara, tá rolando tanta explosão lá na frente que tá dando uma travada, mano. Os dois ataques que eu dou, mesmo assim, não tá dando dano. Deixa eu ver. Jogo isso aqui, G, ali no chão. Esse aqui que é o outro pra congelar. É. Só não tem dano por enquanto, galera. Vai ter como jogar isso aqui, ó. Agora deu um dano porque eu vou ter uma porradão nele. Cai, meu parça. Tem dano de porrada, ó. Se fosse igual ao gosma, seria mais legal, mano. Porque o gosma consegue travar o cara. Se o gosma consegue travar o cara, é mais fácil, mano. Eita, bexiga. Não tá conseguindo andar. Sai fora, meu parça. Você acha que vai ganhar porrada de mim aqui? Novo alien, parte, iguana, estilão, tubarão. Deixa eu ver o pulo. É, esse aqui é o pulo. Esse aqui é um pouco, muito baixo, mano. Comparado aos outros, tá ligado? Mas, galera, isso que eu queria mostrar pra vocês. Essa foi a atualização. Eu vou tentar liberar o outro alien também. Eu vou tentar liberar os dois. Mas, como eu falei, entra, joga um pouquinho, desconecta. Desconecta não. É, descarrega o Minutrix assim. Aí, daqui a pouco, aparece um new alien pra você aqui. Aí, assim, dá pra você voltar ao normal aí? Muito obrigado. Tá vendo? Como eu liberei o artigo antes, vai conseguir liberar também. Além dos outros aliens. Depois que você tá com o seu Minutrix carregado a barrinha verde inteirinha, galera, é mais rápido, mano. Então, curtir, deixa aquele like, o botão de mim e se inscrever no nosso próximo vídeo. Valeu, galera.